Olá pessoal, estamos chegando, né? E nós vamos falar agora da festa da democracia de Lula. Vocês estão sabendo, dia 8 de janeiro, Lula quer fazer um evento histórico, uma festa pela democracia. Cerca de 500 convidados, nada de povo. É uma festa da democracia que parece que não vai ter povo, não sei como é que é isso, mas, bom, a questão é que a coisa já começa a ficar desfalcada logo de agora. Olha só o título da matéria. Governadores vão deixar Lula na mão em evento petista alusivo ao 8 de janeiro. Gente, essa festa do 8 de janeiro que Lula está querendo promover aí, venhamos e convenhamos. Absolutamente não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com questão de democracia. É mais um jogo político, né? É mais um esquema de aquela coisa da imagem, nós fizemos um evento. Ações, de fato, vão na contramão da democracia. Mas, como a esquerda vive da narrativa, fantasia, do clique da foto e não da realidade, então vale tudo. Porém, alguns governadores, nas minhas contas aqui, depois a gente vai conferir, são sete, parece, que vão, pelo menos, diretamente já disseram, não, nós não vamos. Alguns deram até uma desculpinha, até a minha boca, para não ir, mas, enfim, Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição do vídeo tem chave Pix. E eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal, a ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os estábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E aqui no seu comentário, ganha a voz, porque você comentou aqui a gente lê. Aquele papo legal aí, no final da descrição também tem o nosso Twitter, o link do X. Você também pode encontrar a gente lá no Arroba Brasil Notícia 83. A Folha informa nesta quinta-feira 4 que governadores de oposição ao governo Lula vão desfalcar o palanque petista durante o ato alusivo ao 8 de janeiro, que está sendo planejado pelo Palácio do Planalto na próxima segunda-feira. Lula pretende realizar o evento com aproximadamente 500 convidados. Pós, presta atenção, 500 convidados. Isso significa que são pessoas escolhidas a dedo. É a democracia dos escolhidos. Tá? Bom, continuando. Na plateia estarão ministros do Supremo, deputados e senadores, governadores, entre outras autoridades, representantes da sociedade civil. Só não vai ter a sociedade civil, só os representantes, mas a democracia. Mas nem nisso o governo federal conseguiu ser original. O norte da campanha, ou o slogan da campanha, será democracia. Isso aqui foi roubado lá do Supremo, gente, né? Ó, isso aqui foi roubado lá do Supremo, hein? Não sei se vocês estão lembrados, mas essa frase aqui é a falta de criatividade desse governo. Gente, é incrível como o governo Lula tem dificuldade em criar as coisas, né? Ó, norte da democracia inabalada. O mesmo lema adotado pelo STF dias após os ataques. Quer dizer, não foi o povo que disse isso, não foi uma fala do povo que refletiu-se aí, né? Foi uma entidade que não foi escolhida pelo povo e, pelo contrário, o povo estava agindo contra essa entidade que declarou que a democracia foi inabalada. É, estava inabalada, né? Aí Lula, como todo governo de esquerda que vive da imagem, pega e copia e cola o slogan. Achou um munitinho, né? Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, de Minas Gerais, Romeu Zema, novo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, do Paraná, Ratinho Júnior, PSD, de Santa Catarina, Jorginho Melo, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PL, e de Goiás, Ronaldo Caiado, União, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, não devem comparecer ao evento. Narcísio e Eduardo Leite estão de férias. Zema e Castro não querem criar desconforto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jorginho Melo e Ratinho Júnior já tinham outros compromissos agendados e Caiado fará um check-up. Agora você vê que coisa interessante, né? Dois dos governadores aqui não querem se indispor com Bolsonaro. O cara tá inelegível, o cara não pode se candidatar. Segundo o Janja, é o inominável, mas mesmo assim o cara ainda tem uma baita de uma presença política que não é brincadeira, hein? Fala sério, mano. Bom, continuando. Em dezembro de 2022, o chefe do Poder Executivo goiano foi submetido a uma cirurgia no coração. Eleito com o apoio de Jair Bolsonaro, o PL Tarcísio manteve interlocução republicana com Lula e criticou pontualmente o governo federal, apesar dos apelos da direita bolsonarista para que se engajasse mais na oposição ao petista. Participar do evento no próximo dia 8, no entanto, seria demais e criaria um constrangimento de acordo com aliados do governador, informa o jornal sobre Tarcísio de Freitas. O entorno de Tarcísio considera que o ato de Lula, que chegou a ser descrito como firula, uma bobagem, um desfile, tem um caráter mais político do que institucional e tem de ser esvaziado. A quem veja o 8 de janeiro passado como um lato de vandalismo, mas não de golpe de Estado, acrescenta a olha. Pelo jeito, os governadores sacaram que Lula está louco por mais outra boa foto. O Antagonista, matéria do Antagonista, que a gente pegou aí, deixa eu fechar aqui, a gente está batendo ali, acho que vai ser para vocês aí. Pegou aqui o Antagonista, quem aticou a matéria. Terra Brasil Notícias, onde a gente liu a matéria. Os comentários para a gente finalizar, né? Tá roxo para Lula, viu? Badu Enedino Patriota comentando aqui Pobrezinhos, devem ganhar muito mal, né? Uma merreca, né? O menino deve ganhar. Greve, funcionários do Banco Central anunciam paralisação em 11 de janeiro. Na verdade, aqui a paralisação, gente, quem está organizando é os sindicatos. A porcaria de sindicato é um lixo, gente. O sindicato que fica inventando esses negócios de paralisação aí. Nada está bom para esse povo do sindicato, duvido. Lusitânia Prado, olha ela. Eu sigo muitas notícias lá de fora. As notícias lá não mostram na mídia aqui como Estados Unidos. E os europeus estão neocolandes no Brasil, colocando ONGs estrangeiras e querendo que demarquem mais... Terras, mas uma observação. Só onde tem minérios que vão levar quase que de graça. Por isso que eu falei, Lusitânia. O que eles não vêm fazendo demarcação de terra aqui na Paraíba? Tem índio aqui na Paraíba, tem índio aqui em Alagoas, tem índio aqui em Pernambuco, aqui em Palmeira dos Índios, um negócio de 14, 15 quilômetros da minha cidade. Tem índio, tem reserva ali? Reserva não, tem um local de índio lá, um cantinho de índio. O que eles vêm brigar? Tem um bocado de índio, o espaço não é tão grande não. Não é tão grande não. Agora lá, para aquelas bandas do Amazonas, eles querem pegar um pedaço do tamanho de Pernambuco, colocar meia dúzia de índio dentro e dizer, ó, a terra é deles aqui. Conversa com o aboio do milho. Aí ela coloca, demarquem mais terras, mais uma observação. Só onde tem minérios que vão levar quase que de graça com o aval do Lula e seus ministros, do meio ambiente, relação exterior, direitos dos humanos e economia, etc. E etc, e etc e tal. Pois é, concordo contigo. Advogado do Prerrogativas, expulso de grupo do WhatsApp após criticar Glaze Hoffman. Nossa, isso daqui rodou. Bom, gente, tá aí a matéria, um abraço, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, mais informações. Fui!